Você vai ver aí depois que eu tive que emendar os vídeos galera, é que é muita gente chamando no WhatsApp aí, agora eu tive que desligar o Wi-Fi para nós podermos continuar o vídeo, né? Câmera, galho! Pode usar o secador convencional da esposa, da mãe, da tia, da avó, da prima, pega bem rapidinho, ela nem vai ver, não vai brigar com você. Câmera, galho! Se um pouco decola no volante, depois sai bem tranquilo também. A costura é o último passo, é bem fácil também, bem tranquilo de fazer. Até quem não sabe costurar, costura. Vai ver se você costurar isso aqui. Claro, tem que mostrar para os clientes aí que até você costura, imagina? Vocês vão comprar correio. Eu digo para tirar fora o volante, ó. Porque essas partes de trás, quando o volante está no lugar lá, é ruim para você colocar, né? Então aqui, ó, você põe em cima da mesa, da cozinha, em cima do sofá, no chão, em cima da cama, onde você quiser. O volante é do cara, né? Ele põe onde ele quiser. Aí com uma chave de fenda, você enfia para dentro. É só atrás que ele tem esse acabamento, né? No caso desse aqui do Golf, tá? A maioria dos outros volantes, e essa parte aqui é uma capa de plástico. Então ela sai fora, você só cola e depois, pá, mete a capa de plástico e ela acaba escondendo tudo isso aqui. E o volante do Golf é inteiro de borracha. Então ele tem um corte aqui nessa superfície aqui dos bracinhos. Você com uma chavezinha de fenda, você vai enfiando para dentro nessas partes. Papai, não muda nada. Olha aí, galera, então a parte de trás aqui eu já coloquei todas para dentro, ó. Tá? Já está tudo bem coladinho. Essas partes aqui na hora da costura, vocês vão vendo que ela vai se encaixando bem perfeitamente, tá? Na frente aqui também eu já colei, ó. Você só puxa bem para os cantos. Eu vou fazer, eu deixei um aqui para nós fazer, ó. Tá? É, colei. Então, você vai, o super bondo que a gente manda é para você, colar nos cantinhos, né? Nos acabamentinhos, ó. Só segura um pouquinho, ele já vai grudar. A vá que vai grudar, né? Você que gruda? Tomara que gruda, né? Vai que gruda. Beleza, partiu o costura, então. Então é o seguinte, a linha, você vai medir. Você pega um pedaço de linha que eu mando, no rolinho, de média, mais ou menos, um pedaço. Você vai costurar por parte, vai costurar essa parte. Aqui nesse caso, desse volante, eu vou costurar essa parte. Depois eu vou costurar essa parte. Depois eu vou costurar essa parte. Então você vai medir a linha. Daqui, mais ou menos, o pedaço que você precisa. É um tanto assim, beleza? E eu duplo ela. Você vai usar vezes dois. Junta as duas pontas. Junta as duas pontas. As duas pontas. Tá dois nozinhos assim, ó, bem juntinho. Duas vezes, passa e ó. Feito o bric. Puxa a linha para ela ficar bem firme aqui o nó. Tá? Puxa bem. Cadê a tesoura? Me... sumiu minha tesoura. Corta bem a parzinha. Beleza? Passada na agulha. Você puxa a ponta aqui dela, né? Onde você fez o nozinho. Segura. Vai lá do outro lado. Pá! Ficou uma bolinha. Fechou. Segura. Aí pega atrás da agulha. Enfia. Eu mando uma agulha reta, mas não muda nada, ó. Pega aqui e passa lá na frente da agulha. Vem embora. Começamos a costura. Aqui o sistema é bruto. Puxa um ponto daqui. Passa. E um ponto do outro lado. Conseguindo pegar bem, hein? Aparecendo bem? Uhum. Você não vai puxar, ó. Você vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo a linha. Olha ali. Quando ela começou aqui, você passa a agulha por dentro. Feito o bric. Agora nós vamos começar o processo da costura. O primeiro você vai pegar. Lá é só pra você dar o nó. Pega bem a parzinha ali do acabamento. Sempre pra um lado. Ó, galera. Eu faço assim. E fica o acabamento show de bola, né? Tem algumas pessoas que preferem pegar. Um aqui por dentro, outro por dentro, um por dentro, um por dentro. Também dá. No final o resultado basicamente vai ser o mesmo. Tá? Aqui. Vocês viram aqui, ó. Então eu pego um. Pulo um de cada lado. Pego o próximo. E assim, em diante. Deixa eu dar uma coisa aí, ó. Você tá vendo? Volante do golfe. Legítimo. Couro legítimo. Ó, vai ficar assim, galera. Você faz uns 3, 4 pontos. Puxa. Pode puxar. Não puxa. Nunca puxa pra frente aqui, ó. Tá? Ó. Nunca puxa pra frente. No caso, quando você estiver costurando aqui, não puxa pra frente. Você sempre puxa sentido da costura. Tá vendo? Quando chega bem na curvinha, você faça um ponto do lado do outro. Você não pula um ponto nessa parte. Nessa parte aqui. Sem pular pontos. Se ligou. Pegou. Vai dar uns dois pontos iguais. O próximo. O próximo da lateral. Que no caso aqui desse volante que deu três. Fechou. Vamos puxar. Pra nós ver como que ele vai dar o acabamento. Olha só. Que volante, hein? Vai ficar muito 10. Voltamos pro esquema do... Faz um pulão. Faz um pulão. Faz um pulão. O giri no couro tá muito longe. Exatamente. Você vai apertar ele. Ó. Antes de puxar a linha. Apertou o couro. Viu que ele quase encostou? Mas... Olha só. Uma mágica. Miserável. Miserável. Aí já a tua fé está firmada a toda roça. Na tua vida é que o céu sem ninguém afaca. Mãe! Aí ó Junta o couro E puxa a linha Sempre sentido Puxa a linha da costura Beleza? Pessoal, vou dar um pause aí Já vou voltar Olha aqui ó Você vai fazer esse mesmo processo até o final Eu vou voltar aqui pra me explicar como é que você vai fazer O nó Pra acabar a costura e cortar a linha Beleza? Ó, mesma coisa Presta atenção Aqui já vai dar um pedaço bom aqui pra você ver Ó Puxou bem o couro Beleza? Então tá, já voltamos aí Então galera, ó Então galera, ó Nós já fizemos, né A parte total do volante aí Ó, a costurinha Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer o acabamento Você vai vir até o final mesmo aqui, ó Um Pula um Sempre puxando, ó A favor da costura Beleza? O último ponto você vai pegar bem Pra dentro do volante aqui Onde der pra pegar ali Pegou bruto Peguei do outro lado Fechou os pontos Beleza Segurou a linha Segura a linha aqui com a mão Você vai passar por dentro dos dois últimos pontos, ó Passou Agulha Por dentro dos dois últimos pontos Puxou ela mais ou menos um pedaço Vai ficar aqui onde você tá segurando a linha Você vai passar a agulha por dentro Passou a agulha por dentro Segura bem firme Não deixa escapar Essa hora é muito Especial pra todo volante Tá? E ó Puxou Fez o primeiro nó Continua segurando Não solta Faz dois nó Fica bem top Não tem mais perigo de soltar Não tem mais perigo de descosturar Não tem mais nada Fechou Abre a linha aqui, ó Dá uma Fechou isso aí Bem na nozinha Você pega e dá um pinguinho do Superbond Um pinguinho Pingou o bruto Fechou Vai cortar bem a parzinha ali Na costura Já era Terminou Então é isso, galera Nesse volante aqui Agora eu vou fazer o restante Beleza? Ó Top Volante do Golf Agora eu vou costurar o restante aqui Mas basicamente é a mesma coisa Começa Vai, vai, vai Até o final Vai, fecha Vai até o final Fecha Vai até o final Fecha Beleza? Qualquer dúvida Só me perguntar Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço